Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui, bem-vindos ao Clube dos Dividendos. O vídeo de hoje não foi uma friaca boa, que ainda é de 14 graus agora, falo com vocês, um pouquinho de sol lá fora. Eu vou comentar sobre a Pets, como prometido, eu prometi para vocês fazer um vídeo específico sobre a Pets, aquisição ou aquisições da ZDog, a principal, colocando a Pets um pouquinho no mercado externo, até já indo para o disclaimer aqui, 30% da receita da ZDog vem de fora, então é interessante, interessante também a expertise que a ZDog tem no mundo digital, e coloca como sendo a aquisição da mesma, quase que uma aquisição de know-how, não só de mercado, não só de produto, de marca, já que a ZDog tem ali o selinho premium, também de know-how para esse mundo digital. E semana passada, se não me engano, eu também noticiei aqui a aquisição do Cansei de Ser Gato. Pessoal, a Pets, nome muito legal, o site mais legal ainda, a Pets é uma maquininha de gerar valor para o seu acionista nesse curto prazo que ela tem na Bolsa. Então, de repente, vem quebrando paradigmas de ações que fazem a IPO, que abrem capital, mas que, na verdade, de fato, estão maduras para tal, estão maduras para participar da Bolsa, já como valor, empresas de valor. Setor de varejo, setor pet, lhe interessa? Fica comigo até o final. Pessoal, essa telinha que vocês estão vendo aqui é a telinha dos indicadores. Eu sei que está muito pequenininho a nitidez. Então, antes de a gente pular para os indicadores, antes de a gente falar dos múltiplos da Pets, vamos falar das notícias, né? Então, a primeira delas, ou a última delas, melhor dizendo, Pets foi lá e comprou 100% das ações da ZDog. Já vou entrar no site, que é bem bacana, mas para quem tem cachorro, eu perdi o meu semana passada, me deixou, mas ainda continua presente na memória. Pessoal, o ZDog é ali os utensílios e as coisinhas para Pets, de um serviço premium, serviço perdão, de um produto premium. Eu vou trazer o site aqui. Então, é bem legal, bem posicionada e quem gosta do mundo Pets sabe que as coisas da ZDog são as mais legais, desde coleira até qualquer outro utensílio que você queira presentear aí o seu grande amigo ou amiga, sua parceira, tá? Valor, pessoal, foi avaliado em cerca de R$ 700 milhões, tá? Esse pagamento vem também na diluição acionária, então vem com ações, não vem só com cash, tá? Mas a Pets, pessoal, como eu devo mostrar aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir trazer o slide para vocês, é uma empresa extremamente tranquila em alavancagem, tá? Até vou, enquanto eu trago aqui os slides de alavancagem, pessoal, para vocês, porque é bem interessante. Não sei se eu já trouxe, já preparei aqui, ainda não. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora sim, podemos até voltar para os noticiários, como vocês estão vendo aqui. A questão da ZDog não veio sozinha, tá? Aqui está o site da ZDog, se vocês conhecem o site, todos os utensílios aqui são bem bacanas em relação àqueles mercados, aqueles pet shops convencionais que não tem marca da ZDog, vamos dizer assim, popular, tá? Já a ZDog marca Premium e vocês podem invadir o site aqui, e vão achar bem interessante, bem criativo os produtos da ZDog, principalmente as coleirinhas aqui, tá? Cachorros e gatos, tá certo? Tem até um pouquinho para os seres humanos aqui com moda pet, tá? É uma empresa bem interessante, bem jovem, né? E bem com crescimento aí, bem interessante, né? Para a gente olhar no médio e longo prazo, esse mercado aí de moda pet de maneira geral. Mas, pessoal, a grande expertise aqui da ZDog é no mundo digital e nas entregas, na logística. Então, a Pets ganha e ganha bem, sendo que a ZDog tem marca fora também. A ZDog não tem só a negociação, comercialização dos seus produtos no Brasil, tem fora também, tá? A outra marca que a Pets mandou bala foi a Cansei de Ser Gato, que tem o melhor site, né? A melhor foto, tá? É desse gato aí, extremamente interessante, muito engraçado. Então, duas marcas, a Cansei de Ser Gato, mais focada em geração de conteúdo, tem produtos, de novo, né? Para gatos, para humanos, para todos, tá? Mas ela gera muito conteúdo, muita informação, informação gera publicidade, pois bem, a Pets vem aí se digitalizando forte no setor. Bom, passando agora, pessoal, para os múltiplos aqui, daquela telinha mais quadradinha, que nem vocês estão vendo, eu trago vocês, eu acho que essa tela aqui vocês não vão conseguir ver, mas o que eu quero destacar aqui, se nós pegarmos receita EV, EV, receita da Pets, pessoal, está ali seis vezes EV, receita. Não é uma enormidade, se pegar PL, pegar EV, vocês vão ver que o negócio fica exorbitante, sempre vai estar caro ali, tá certo? Então, quando esses ativos de forte, de recém IPO e também de forte crescimento projetado, pessoal, e os números mais cruz, eu gosto de pegar receita líquida EV, tá? O valor da firma dividido pela receita líquida, porque receita ali é mais bruta, tá? O banqueiro não dá aquela amassada muito forte, para saber lucro e margem, aquela coisa toda, não tem não recorrente. Então, a gente pega ali receita líquida, que é o interessante 6,19 vezes. Não sei se comparado com a sua empresa de varejo, que você queira participar, ela está barata ou cara, tá? Mas ela já é bilionária na base anual, isso é bem interessante. Então, a receita dela já passa de 1 bi no ano, tá? Nos últimos 12 meses aí, como vocês estão vendo. E eu vou até trazer aqui o zoom maior, né? Então, receita líquida de 1,59 bi, tá? Nos últimos 12 meses, lucro líquido nos últimos 12, aí bem menor, né? 50 milhões. Lembrando, pessoal, varejo ainda tem margens pequenas, e por isso que eu vou... Ainda não, né? Sempre acho que vai ter margens pequenas. Por isso que eu vou dar esse viés aqui. Eu acho que ela é uma empresa para previdência. Pessoal, ganha e ganha musculatura para isso, tá? Por hora, ganha musculatura para isso. É cedo para falar, né? A gente precisa ainda degustar mais resultados, mas ela vem aí fazendo jus ao IPO. Me parece que a empresa, dentro dos IPOs recentes, a mais preparada para, de fato, abrir capital. Teve uma experiência com o Private Equity, gostou da experiência, e o Private Equity foi lá e abriu capital. Não é mais Private, agora é Open. Mas teve todo esse processo, tá? Gostei muito do podcast do Primo Rico, que fez com o CEO da Pets. Bem interessante, tá? Mas agora vamos lá. Margem líquida, 3%. Margem EBIT, 7,5%. Não sei se para carteira previdenciária, vocês gostam de margens abaixo de dois dígitos, tá? Isso aqui indica o quê? É um mercado super competitivo, um mercado definido ali nos centavos, varejo, tá? Varejo. Nada impede que uma Cobase abra capital, por exemplo. Então, assim, há muita concorrência no setor, com os pet shops pequenos, com o de bairro e também com marcas como a Cobase, tá? Então, a gente tem que saber que sim, se for para a Previdência, assim como a Magalu, por exemplo, investir na Magalu, são margens pequenininhas, tá? Faturamentos exorbitantes, mas margens pequenas. Nem todo mundo gosta de investir por longo prazo em empresas e negócios, né? Que têm margens baixas. Mas retorno sobre capital tangível, retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio líquido, pessoal, os três nesse ano e pouquinho de negociação da Pets, pessoal, acima de dois dígitos. Então, esses indicadores aqui de cima, né? Mostram o valor que ela tem gerado para o seu capital investido. Todos os retornos aqui acima de 10%. Eu acho que isso bate bastante a sua expectativa no curto prazo, tá? Essa base aqui é de 12 meses, tá bom, pessoal? O market cap dela já é de 9,3 bi. Então, o EV é de 9,8. E aqui eu quero destacar, EV de 9,8 bi, tá? E dívida líquida de 37 milhões, pessoal, ela tem ainda bastante caixa para torrar, tá? Não só para torrar, porque às vezes ela não vai ter esse caixa de fato, mas ela pode ir no mercado de crédito e ela tem credibilidade enorme. Estou falando de um market cap de quase 10 bi e uma dívida líquida de 37 milhões. Então, assim, é uma empresa que está pronta para tentar aumentar ou o market share ou as suas margens, tá bom? Então, bem interessante essa capitalização recente da Pets. Agora sim, falando de rentabilidade, então, 49% nos últimos 12 meses. Está subindo 5%, principalmente por ontem, tá? Porque estava aí em um mês de queda. Dividendo baixo, não devemos esperar dividendo nesse primeiro momento, tá? Esse primeiro momento eu acho que vai aí de 2 a 4, 5 anos. Ela vai focar em crescimento, em abertura de lojas. Foi isso que ela vendeu para o mercado e me parece que de maneira muito fidedigna, tá? Alavancagem, de novo, né? Falar um pouco de alavancagem. Valor da firma, quase 10 bi, dívida em 40 milhões. Pessoal, isso aqui é uma empresa que está pronta para abocanhar, seja cansei de ser gato, seja Zidog, qualquer outra que apareça, tá? Então, tem credibilidade, tem caixa para isso não estar alavancada, tá? Aqui eu vou trazer o crescimento dela trimestral da receita líquida. Vamos começar pela receita líquida. Então, essa linha azul mais clara, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ela só declinou porque a base era muito forte. Essa linha azul clara aqui e a variação em porcentagem da receita líquida. Então, do segundo tri 2020 para o terceiro, a variação chegou, o crescimento de receita chegou na casa dos 20%. Trimestre a trimestre, crescimento de receita. Pô, isso aí é fortíssimo, tá? Depois do terceiro para o quarto tri, uma queda para os 15%, 14% de crescimento. E aí sim, o primeiro tri foi o pior resultado dos até então divulgados, tá? Um crescimento em relação ao quarto tri de 2,8%. Mas adivinhem, do quarto tri para o primeiro tri, a gente espera já um momento ruim. Por isso que tem o céu em meio igual a oi, né? Tem aquele esvaziamento de consumo no primeiro trimestre de cada ano. É o mais fraco. Então, essa variação ocorreu de forma brusca, mas veja que a receita continuou crescendo trimestre a trimestre, desde o primeiro tri de 2020. Receita vem crescendo trimestre a trimestre, certo? Então, isso é importante. A gente está olhando para um case, para um caso de crescimento. Quando a gente pula para o lucro líquido, o lucro líquido teve um momento difícil ali do primeiro para o segundo tri de 2020 e depois cresceu até o quarto tri, sendo o quarto tri estupendo, né? O lucro cresceu na base trimestre a trimestre, quase 6%. Então, ótimo, pessoal. Ótimo, ótimo. Tem banco que cresce isso na base anual. Então, sim, perfeito. É um caso de crescimento. E aí, o primeiro tri de 2021 veio baixo. Veio com baixo crescimento. O crescimento não... Baixo crescimento não. Não ocorreu crescimento de lucro trimestre para trimestre. Tá certo? Então, assim, é o momento... Foi o primeiro tri fraco esse de 2021. Mais fraco do que o primeiro tri de 2020. Muito provavelmente com todos os problemas que nós tivemos piores em relação à pandemia no primeiro tri de 2021 do que até no primeiro tri de 2020, que nós tínhamos lá no final do primeiro tri. Às vezes, nem no final. Nem no final. Foi mais para maio que quando nós começamos a ter lockdown aqui. Então, o primeiro tri do ano passado veio tranquilo. Eu acho que a base que a gente tem que comparar esse primeiro tri de 2021 é mais próximo do segundo tri de 2020. Onde nós tivemos condições sanitárias, vamos assim dizer, mais parecidas. Bacana. Passado dessa parte de crescimento, pessoal, vamos para o gráfico. E aqui eu vou deixar na descrição o roteiro para vocês. Quem que eu estou seguindo? Quem fez o curso lá, o holder gráfico, né? Eu falo para vocês, dentre outras coisas, a principal e a gratuita aqui, o fluxo comprador, pessoal. Quando a PET sobe, ela não mente. Sobe R$6,00. E eu vou seguindo esse fluxo de R$6,00. Bum. Mínima. Chegamos aqui em R$23,29. Fizemos topo. Tá? Bum. R$23,29. Fizemos topo. Topo. Caímos. Legal. Traga para cá. Fizemos topo aonde? R$24,84. Agora, pessoal, o meu alvo está aqui. Em R$26,91. Caprichosamente, nós caímos um pouquinho antes de chegar nesse alvo. Então, eu também vou dar uma migué e vou colocar um alvo de R$6,00 a partir da mínima atual. Estou falando aí de R$28,08. Então, entre R$26,91, R$28,08 é o alvo que eu tenho para pets. Dever de casa para vocês. Vejam quanto ela caiu durante as quedas aqui e vejam se tem simetria nessas quedas que também vai ter. Fora essas projeções de oferta e demanda, pessoal, eu tenho R$20,50, R$20,35 como suporte, R$19,75 como suporte, R$16,72 IPO fechamento, suportaço e R$13,75 mínima histórica que foi, adivinhem, a precificação do IPO. Então, as informações, as principais informações estão no gráfico. Espero ter ajudado vocês de coração. Gosto muito da pets. Não a tenho hoje. Talvez venha a ter para a previdência. Certo? A especulação já é outra história. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.